Fala galera do Rolê, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no Animalia Park! Eu sou a Larissa, eu sou o Alex e essa é a Pequena Bela. Vamos levar vocês para essa aventura incrível. Vem com a gente! Gente, para parar o carro vocês têm duas opções. A primeira opção é o estacionamento do parque, o valor do estacionamento é de R$70,00 e a segunda opção é para fora do parque. Porém, as áreas onde você consegue estacionar são a mais ou menos 1,2 km do parque. É um pouco distante e tem bastante subida. Então vale a pena parar dentro do parque. Olha galera que legal, já tem aqui na entrada uma lanchonete, tem pipoca, salgados. E para quem já está com o ticket é só vir aqui e ir direto onde o pessoal está ali, ali na frente. Uma coisa bem legal aqui também, tem guarda-volumes e carrinhos para alugar. Logo que você entra galera, você já se depara com uma área que parece uma savana, onde tem diversos animais juntos. Entre eles, zebra, girafa e muito mais, avestruzes. É muito bacana essa parte do parque. Você já chega e já sente que você está fazendo um safari na África. É muito legal! Olha galera, as zebras bem pertinho. Olha galera, tem um mapa aqui dos recintos. Tem coisa pra caramba pra ver. Galera, começamos o passeio. Vou passar algumas informações pra vocês aqui sobre o nosso rolê. A Belinha está ali, no carrinho dela, brincando. E é o seguinte, a entrada aqui é R$150,00, está no valor promocional até o fim de outubro. A gente é 29 de outubro, se eu não me engano. Então, aproveitar aí que está nesse valor promocional, porque vale muito a pena. Galera, o leão está ali, descansando na sombra com a sua leoa. Várias orquídeas pelo caminho. Estamos chegando agora ao recinto da onça pintada. Essa parte aqui é o recinto das onças. Tem um laguinho aqui super legal, com vários peixinhos. E a onça, ela está dormindo lá dentro. É lá onde o Alex e minha mãe estão. Vou levar vocês lá pra ver. E ela é linda, gente. Linda, demais. Linda. 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 Olha, galera, tem um caminho aqui, que é como simulação de uma gruta. Muito legal. Tem uma cutia ali, galera. Muito bonita. Esse espaço aqui é legal, pessoal. Aqui a gente pode interagir com os animais. Os animais que estão soltos. E a gente pode ficar bem pertinho. É um aviário gigantesco. Olha só. Os animais são bem mansinhos. Olha só. Olha só. Olha só. Galerinha! Uma coisa muito bacana que eu achei aqui foi que tem esses vários tratadores espalhados aqui pelo percurso e os animais chegam bem pertinho para se alimentar e você consegue fazer várias fotos lindas deles o espaço da lontra e ela tá ali linda nadando. E ao lado do espaço das lontras temos jabutis bem grandes por sinal e a Bela tem um filhote de jabutis em casa vamos precisar de uma fazenda empilhadeira de tartaruga três tartarugas empilhadas uma em cima da outra agora vem a pergunta como é que ela vai descer a cara dela uma informação importante para vocês galera podem trazer de casa viu as suas bebidas comidas não precisa comprar que entra tá bom então ó tomando um monstro aqui para hidratar. E aí que legal pessoal esse pedaço aqui fica o tratador interagindo com os animais olha olha esse carinha aqui que charmoso e são tão mansinhos que a gente tem que tomar cuidado para não pisar olha só coisinha mais fofa e aí o era que eles obedecem aos comandos de tratador e aí Pessoal, esse pedáculo aqui do Andrade é realmente uma imersão na natureza, é um platform gigantesco, onde a gente pode virar isso totalmente com os animais, dá a impressão que a gente está dentro de uma mata totalmente inútil com os animais, olha só! Galera, algo muito legal aqui é que nesses paredões tem como se fossem ninhos, do habitat natural delas mesmo, olha que legal! E a Bela está amando a experiência, né filha? Olha só! Se inscreva no canal Pessoal, aproveitem este momento para encher a garrafinha de vocês Esse foi o primeiro bebedouro que a gente viu durante todo o percurso E ele fica perto da jaula do urso de óculos Fala pro pessoal, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha galera Alex empolgado que agora a gente está indo para a fazendinha E ele ama interagir com os animais Pessoal, a gente está andando faz muito tempo e olha isso aqui Só andamos 25% do percurso todo Isso aqui é incrível demais Galera, a aldade Vou mostrar para vocês aqui, que legal É tipo aquelas cabras da montanha Olha onde elas estão aqui Em cima das rochas, muito legal Outra lá embaixo Escondidinha E o recinto simula bem O que eles gostam, as rochas para eles subirem Galera, o preço do teleférico, trajeto único Que é só para você ir, 25 reais Para você ir e voltar para cá, 50 reais Tem uma altura mínima aí, então os pequenos Tem que ter no mínimo 1,20m de altura Para poder acessar o teleférico Galera, a única área descoberta até o momento que nós andamos Foi para sair da parte do trajeto onde estavam os animais selvagens E agora para entrar na fazendinha Pessoal, aqui é a fazendinha Onde fica os estaleiros, onde fica os animais Mas a gente pode ficar bem pertinho lá dentro E agora para entrar na fazenda Pessoal, aqui temos essa parte da fazendinha Os animais mansinhos E ali temos uma vaquinha rebaixada, galera Olha lá Rebaixadinha, viu? Aí estou procurando a minha mãe Pela fazendinha Entro em um celerão onde ela está Galera, aqui estão fazendo o vídeo Só porque eu sou foco Né? Olha, estamos pegando aqui Os meus preferidos Tigre de peca Pessoal, chegamos aqui ao recinto das hienas E nós nunca vimos uma hiena Em breve, teremos aqui no Alemanha Park também Gorilas Já tem aqui preparado já o espacinho deles Só estamos esperando eles chegarem O recinto deles é muito grande, gente E muito legal Não vejo a hora Já estou ansiosa para voltar e nem terminei o passeio Pessoal, ao lado do recinto do Lobo Marinho Tem essa área aqui, ó Que dá para você fazer o seu lanchinho Caso você tenha trazido E nós vamos fazer o nosso lanchinho agora Pessoal, chegamos no recinto do Lobo Marinho O macaco do rei Pessoal, tem uma área bem grande aqui Para fazer piquinho Bem legal Bastante crianças E a área do café da manhã também é aqui Se você vier de manhã e comprar o pacote do café da manhã Bem aqui Galera, venham preparados para andar bastante, viu? Nós chegamos às 10h40 da manhã Agora são 2h da tarde Nós só andamos metade do percurso Então venham bem preparados De tênis Bem confortável o sapato Porque anda bastante Galera, chegamos aqui ao recinto do Popó Que eu vou falar para vocês Eu acho que esse foi o recinto do Popó Que eu mais vim que eu já vi Muito Muito bonito Agora vamos ver se a gente acha o Popó Toma, né? Vamos ver se o que vocês estão aqui Vamos ver se o que vocês estão aqui Pessoal, perto dos camelos aqui tem outro bebedor, tá bom? São poucos bebedores. Esse é o segundo que a gente viu. Aproveitem para encher as suas garrafinhas. Galera, chegamos aqui ao recinto das aves ornamentais. Antes de entrar aqui, tem dois portões para poder entrar. Entra por um, fecha, depois vem para o próximo, para os animais não fugirem, tá bom? Os animais ficam todos soltos aqui dentro também e é muito legal. Tem um pavãozinho ali, no meio do caminho. Filma ele de pertinho para vocês. Filma ele de pertinho para vocês. Chegamos ao fim do passeio, pessoal. A loja agora. Vamos comprar uma lembrancinha daqui porque o passeio foi incrível. Pessoal, olha o memorizinho que a gente escolheu. Escolhemos um imã aqui de geladeira. Parece um bóton da onça pintada. Galera, aqui ó, no final do passeio, a Vila Animália, onde desce o bondinho. Muito linda a vila. Tem toda essa área aqui externa para poder sentar e fazer o seu piquenique. Fazer o seu lanchinho pós-passeio, porque é um passeio bem longo. E agora nós vamos para Animália Diversão. Aqui no final, temos sorvetes de junjiá. Pegamos aqui, gente, uma caixinha de mini sorvetinhos. Galera, nós compramos aqui uma caixinha de mini sorvetes. Foi R$16,00, mas tem sorvete de R$8,00 até R$18,00. A Bela já está pegando o seu, então, não pode virar. Na área da Vila, gente, tem diversas lojas. Aqui temos uma loja de bebidas. Ali atrás temos o sorvete. Logo aqui na frente, temos um outro restaurante aqui. Vê se eu mostro aqui à frente para vocês. Estamos entrando aqui, gente, na parte do Animália Diversão. Tem vários brinquedos. Nós vamos lá ver como que é essa outra parte do parque. Pessoal, a parte do Animália Diversão aqui ele é para crianças menores. Então, vamos ter que esperar a Bela crescer um pouquinho para poder trazer ela para ela brincar e se divertir. Tem um brinquedo que é a parte, que é o Dragon. Ele é um brinquedo que é tipo uma montanha russa que você fica pendurado. É R$80,00 para o pessoal, amor. R$80,00 para o pessoal para você andar nele, mas parece ser bem legal. Galera, terminamos o nosso rolê aqui no Animália Park e foi sensacional, né, amor? Foi demais, galera. Eu esqueci de comentar com vocês assim que a gente chega aqui no Animália Park eles tiram uma foto e agora no final do passeio eles oferecem a foto. Hoje eles ofereceram duas fotos por R$80,00, né, meu bem? Nós não compramos, você compra se você quiser. E o estacionamento está a R$70,00, eu também esqueci de comentar. Foi bem legal, gente. Nós chegamos no final do passeio e eles levam a gente de carrinho até o estacionamento. Muito bom! Não tem que subir a subida. É nesse primeiro evento? Sim! Eles deixam a gente bem no carro mesmo. Por hoje foi isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!